Olá pessoal! Hoje vamos fazer uma salada de pepino agridoce. Alguns chamam de sunomono. Esta salada é vendida muito em restaurantes japoneses. Tá bom gente? Vamos começar? Nesta salada vamos utilizar dois pepinos. Super simples, já foi lavado, bem higienizado. Cortem esta pontinha. Se vocês quiserem, gente, vocês passem assim, olha. Do outro lado também. Vamos utilizar este ralador. Quanto mais fininho for cortado, é melhor para fazer esta salada, tá gente? Este ralador é muito bom. Ralando devagarzinho, todo fatiado. Agora, gente, vamos colocar no escorredor, que vai soltar muita água, tá? Olha como é fácil esta receita, tá? Vamos colocar aqui e vamos acrescentar duas colheres bem cheias de sal. Vou dar uma mexidinha, tá? Fazer assim. Vamos colocar o restante. Não se preocupem com sal, porque vai ser lavado, tá gente? Acompanhe esta receitinha, porque ela fica deliciosa. Acrescentar mais uma colher de sal. Mexer bem. Agora, gente, vamos deixar de 30 a 40 minutos para soltar toda esta água, tá? Lembrando que coloquem assim uma vasilha embaixo, tá? Porque vai simplesmente... Olha, já começou, tá vendo? Olha, é até bom mostrar na hora, sem cortes. Tá vendo? Já está desidratando, já, olha. Vamos agora fazer a calda. Vamos utilizar duas xícaras de 200 ml de vinagre de arroz. Quem não tiver o vinagre de arroz, utilizem pelo menos o vinagre branco, tá gente? Uma xícara de 200 ml de açúcar. E uma colher rasa de sal. Aqui, gente, vamos mexer. Vamos levar ao fogo para levantar uma fervura e dissolver toda essa açúcar. Assim que ferver, desliga e espera uns 20 minutinhos para esfriar. Vamos agora lavar. Notem, gente, que saiu bastante água. Lavar bastante água corrente. Ficou bem desidratado. Vamos tirar todo o sal. Deixar escorrer mais um pouco, né? Sai toda essa aguinha. Vamos agora despejar um recipiente. Esse recipiente, gente, tem tampa. Agora vamos colocar a calda. Tem que estar fria, totalmente fria, tá gente? Como eu já falei. Vamos agora tampar e deixar na geladeira por mais ou menos meia horinha, tá? Depois é só servir esta salada deliciosa. Depois de um tempinho na geladeira, aqui, gente, vocês servem como salada ou entrada. Muito bom o filtro, tá vendo? Vou mostrar para vocês como fazem. É caríssimo, né, gente? Este prato. Vamos acrescentar um pouco de geridinho. Muito gostosa essa salada, viu? Sucesso aqui em casa. Vou colocar neste patinho. Meu filho gosta mais de comer nesta tijerinha. Que maravilha, hein? Hum! Esta é mais uma receitinha feita com carinho para vocês. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.